Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Erivane Menezes e hoje eu venho para mais um vídeo de abertura de caixa. Aberturas, né, da dona Avon, campanhas 4 e peça já, peça logo do 5. E já vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa aí o seu like e ativa o sininho das notificações. E a primeira que chegou no meu último vídeo de abertura da Avon, foi ela que gosta de chegar e nem precisa de vá, não é minha amiga? Débora Araújo, beijos Débora, obrigada pelo carinho e pela companhia. E a segunda foi a querida também que gosta de chegar, Eni Laceda, beijos Ani, obrigada pelo carinho e pela companhia. E a terceira foi ela que é rápida como flecha, é isso mesmo, é a Maria Mardete, beijos Maria, beijos Aki, beijos Abela. E a quarta é ela, a Kate Presentes, Kate, minha querida, obrigada pelo carinho e pela companhia. E a quinta é a Janaína Massarelli, beijos Jana, obrigada aí pelo carinho e pela companhia. Kate, Jana e Débora tem canal e estamos sempre por aqui, tá meninas? E meninos, quem quiser aí, quem puder, vai lá no canal das meninas também, tem bastante coisa legal. Maria Mardete também. Sim, ah, é verdade, a Maria também tem canal, bastante coisa legal, né Maria? E bastante abertura de caixas, a Maria faz Avon e Natura e enfim, gente. E ela que achava, vou mandar um beijo pra ela que chegou em sexto, que achava que tinha chegado aí entre as cinco, mas eu vou mandar, é a Helena Cristina. Helena, beijos, querida, obrigada pelo carinho e pela companhia. Canais aí, indicação de hoje, eu vou estar indicando a Kate Presente e a Eudigênia, tá? Eudigênia já faz gente boa pra caramba, cearense aí da terrinha, faz tempo aí que tá no YouTube e ela está com, ainda está com menos de 500 inscritos, quase nos 500, então vamos ajudar aí a amiga de Eudigênia aí pros 500, posteriormente pros 1000, tá? Ela é gente boa pra caramba aí também, é, tem uma vida corrida e sempre que dá um tempinho ela vem nos vídeos das amigas, beleza, pessoal? Então, a primeira, gente, falta muita coisa, tá, que eu tinha pedido, eu já abri porque tá muito corrido, chegou, eu nem lembro que dia foi sexta ou quinta-feira, já abri pra tirar algumas coisas, tá, que era de cliente, mas enfim, eu percebi que tem faltado muita coisa, protetor infantil, kit infantil da sereia, aqui eu acho que foi 384, eu não lembro o boleto bem zerado, porque eu faço no cartão de crédito, por quê? Porque eu prefiro, fica menos coisa pra mim pagar, né, menos boleto aí, que às vezes a gente esquece, e porque no cartão a gente pode parcelar aí mais vezes, tá, gente? A cliente, ela não pediu o kit, tá, ela pediu, acho que esses dois, aí como valia a pena pedir o kit, e eu aproveitei e pedi um kit, tá? Panos, esse aqui é aquele, esse aqui eu acho lindo essa cor, gente, não vou abrir que é de cliente, tá, da minha cunhada, esse aqui, mais pano de prato, esse aqui é o do arco-íris, três, acho que são seis dele, também não vou abrir, tá, de cliente, então tá aqui, seis. Panos, é, esse aqui eu esqueci o nome, mas é batedor, mas ele tem outro nome estranho. Batebolo. Eu também, gente, eu esqueci de pedir algumas coisas, outras coisas pedi errado, então eu vou... Ah, bom, é bom que você consegue passar pedido retroativo, ou acho que uns 20 dias depois que o ciclo acaba, então isso é uma vantagem, né? Ou seja, você consegue pedir aí três campanhas, é, geralmente dá pra, dependendo da data, você consegue pedir três campanhas. Só que, gente, depende do setor, tá? Tem setor que, por exemplo, não abrange o peça rápido, o pedido retroativo, ele entra como um pedido especial, tá? Peça rápido, não, acho que peça já, tá? Acho que eu falei peça rápido, desculpa aí. Então, aqui, saquinhos, eu vou gravar meio correndo, porque hoje tá muito corrido, gente, e hoje é sábado, mas sábado, domingo, feriado, a gente trabalha, tá? Então, eu tenho trabalhado bastante, além de trabalho em casa, tenho trabalho aqui de atendimento ao cliente, ou presencial, como acabou de sair um daqui, ou pelo WhatsApp, como já tem, já tinha gente me zapeando, até mandei desligar aí o Wi-Fi, pra gente gravar rapidinho. Ou seja, eu vou estar menos tempo aqui com vocês, tá? Infelizmente, porque a gente, né, apesar do meu canal ser monetizado, mas o rendimento é bem limitado, bem pouco, e demora, às vezes, tem passos de meses aí sem receber, então eu tenho que correr atrás, que, de fato, eu sou revendedora consultora autônoma, né? Então, esse aqui é calcinha, model up, então a gente tem que atender, e sim, eu atendo meus clientes de domingo a domingo, tá, gente? Eu tenho do internet aí, Wi-Fi, eu atendo, então, esse aqui também é pedido, kit, shampoo e condicionador. Dois cremes depilatórios, também é pedido. Segue no Visionary. Uh, isso aí é bom. Gosta, né, mozão? É, mozão já usou um deles, gostou muito, né? Um detalhe sobre essa linha de desodorante da Avon, que o cheiro dele é bem próximo da colônia. Olha só, que legal, né? Bem próximo, viu, gente? Vale a pena. Vale a pena, né? E Mari Rouge. Pessoal, a maioria dos produtos é, sim, pedido, porque como teve essa alta, bem... É, considerável, até mesmo, e baixa dos descontos, né? A gente tá vendo aí que tá tendo, os descontos da Avon estão menos, então eu tenho pedido menos produtos à pronta entrega, porque, ao meu ver, não está valendo a pena, tá? Pra mim, mas pra você pode estar valendo. É um lápis rosa flamingo. Essa é a base 220NQ, da Colortrend. Essa aqui é uma tornozeleira, e tava em falta um corretivo, depois tem uma cor que eu queria, e eu acabei pedindo duas que aproximava, tá? 135N e 235N. Acho que foi isso que eu fiz, gente. Faz um tempinho, então eu não lembro, mas é... Esses dias tá meio confuso pra mim. Muita correria, pessoal. A colher de dia e noite, essa aqui é a versão miniatura. E vocês, como é que estão nos kits aí? Eu tô atrasada, né? Mas tenho montado, tenho vendido. Aqui mais um kitzinho. Então, essa caixa aqui acabou. Agora... Acabou. A gente vai para a caixa 4. Não, a 5, né? Peça já. Então tá aqui o peça já. O brindezinho da Piva. Também peça já, mozão. Ah, vai vir nessa aí. Se eu brindezinho, peça já. Então tá aqui o peça já. Também a gente precisa abrir pra tirar produto. E antes aí, vamos ler recadinhos carinhosos do meu coração. Obrigado, gratidão a todos aí, que deixam aí o seu recadinho. Infelizmente, pessoal, eu estou sem tempo pra responder, tá? Então eu não vou... Mas quando eu dou o coraçãozinho é porque eu li, tá? Então eu peço perdão por isso, mas infelizmente não tá sobrando tempo mesmo. Então, Carolina Tanielli diz, comprei também esse Exclusive by Absolute. Absolute by Exclusive. Por causa de vocês. E amei. E fiz... E fiz venda também. Olha só. E você ter o produto fica mais fácil, tá? Você vender numa hora... Eu vou falar... Eu sempre costumo falar pra vocês, né? Ah, comprei tal coisa, estou usando, cliente gostou, quer, pá, você vende. Sempre de olho nas dicas de ouro, de mozão e sua. Olha só, Carolina. Obrigada. Obrigada, amiga, pelo carinho e pela companhia. Obrigada aí por estar conosco também no nosso grupo Dicas de Venda, que eu deixo sempre aí o link na descrição do vídeo, tá? E também o link da Corrente do Bem e o link do Dicas de Venda, somente pra quem é revendedor, consultor, que lá a gente conversa sobre vendas, da dica e se acha alguma promoção, como a Carolina, ela posta bastante promoção quando ela acha lá do Avon. E obrigada aí, Carol, conseguir comprar alguns protetores depois que você me falou, amiga. Olha só, pessoal, vocês já viram aqui, essa aqui é a peça já, já viram aí no meu canal, Campanha 7. Infelizmente, 4, 5 estrelas, não recebe mais a revista do revendedor, fico triste porque eu gosto de olhar. Então, pessoal, eu entendo quando o cliente não quer ver a revista PDF, porque, por exemplo, a revista do revendedor eu não gosto de ver PDF, então eu super entendo. Gente, eu não, uma coisa que eu não experimento, porque eu ainda não uso, mas já me falaram muito bem, inclusive essa cliente é nova, cliente aqui de primeira compra, já comprou aí 4 tintas, tá? Então, 4 tintas 7.0. Uma cliente aí que veio do acaso, foi fazer uma entrega pra uma cliente, ela tava lá, eu tava com a revista, já pegou, já marcou isso aqui e os shampoos de caixas. Então, e ela falou que é maravilhosa essa tinta, inclusive eu tenho outra cliente que gosta muito, que eu já pedi aqui, que eu sei que a dela deve estar acabando, e eu tô com medo de faltar, que tá faltando tanta coisa na Avon, né? Então já me garanti aqui pedindo duas aqui da cor que ela usa. Protetor 3 em 1. Esse aqui tava no precinho bacana, pedi. Dois desse aqui, um é de cliente, outro eu acho que eu vou ficar pra mim. Esse aqui como tá, pessoal, na revista, menor preço do ano, eu já pedi dois, tá? Pra dar o frete do passageiro. Tinha três aqui, já vendi um essa semana. Então eu vou ficar com quatro, mas esse eu tenho clientes aí pra comprar. Pessoal, aqui no Outlet tinha esse lip aqui a sair, batom da Delícias, batom e blush líquido. Então tava no precinho bom lá no Outlet, eu pedi três, cinco, tá? Pedi cinco deles. Eu não vou abrir, porque eu acho que eu não vou abrir mesmo, pra mostrar pra cliente. Geralmente, o que que eu tô fazendo, gente? Quando vem assim, eu pesquiso pelo nome, tá? E vou lá em ver imagens, aí geralmente eu consigo ver imagens, eu olho na própria revista PDF, tá? Aí já printo a imagem e mando pra cliente. Lápis 2 em 1. Esse 2 em 1? Bastante escuro. Esse aqui é pedido. Esse aqui eu pedi pra deixar, que tem faltado aí. Batom pó stay nude. Esse daqui é esmalte. Esse esmalte também tá no Montelete, só que a validade dele tá pra 12 de 23, tá, gente? Então tá pro ano que vem já, né? Eu gostei da cor, na verdade. Eu tava olhando a revista com o Mozão, o Mozão até falou, nossa, cor bonita, pá. Peguei e comprei, acredito que não é nem pra vender, é pra mim usar mesmo, tá, gente? Acho que eu nem vou colocar vender, não. Esse aqui é a 2, eu pedi só 1. Só que, gente, pela revista, eu não vou abrir que é de cliente, tá? Pela revista eu achava que era maior, ou que vinha uma maior e outra menor, mas não, as duas são nesse tamanho, tá? São muito bonitas. Pra guardar os biscoitos natalinos. É, 700ml pra guardar os biscoitos. Natalinos. Isso, mas aí depois que passa o Natal, eu guardo do mesmo jeito. Os biscoitos natalinos são gostosos. São, então. Esse aqui eu achava que era maior, mas não é. Tem formatinho, lembra do filme do Shrek? Lembro, mais ou menos, Mozão. Que tinha um biscoitinho. Ah, lembro. E por último, e não menos importante, brinde da Phoebe. Qual será o brinde de Mozão dessa vez, Mozãozinha? Não sei, vamos ver. Eu acho que ele não vai querer, porque ele não usa. Olha que fica essa escova. É, escova nuvem. É. É, então não vai servir também. Ela tem as sardinhas bem coisas. Bonita, bonita. Então, Mozão não usa, então escova nuvem 2. Então, esse foi o meu brinde da Phoebe. E pessoalzinho do meu coração acabou. Espero muito que vocês tenham gostado e ficado comigo até aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.